Música A guardeira foi cortada pelo jogador da equipe de Marechal, alemão roubou, fez ali a trota aqui, se combateu, guardou! GOOOOOOOL! Beleza? Alô Zoldo? Não, não tá dando certo. Aqui de novo, vai pintando um alvo e por aqui, de cara com o crime, Pett deixou na saudade, guardou, bateu, é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É, eu acho que tá faltando uma bateria da Autogiro Baterias, pintou a alemão, arriscou, bateu, Pett, guardou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Errou o passe, sobrou novamente ali para Bibel, Bibel tentou, contorou novamente, vai buscando espaço, pintou pelo primeiro, pintou pelo segundo, bateu, guardou! GOOOOOOOL! Tentou, veio ali na sobra com o Ronaldo, Ronaldo, de novo, Bibel, veio se articulando, goleirão, linha por ali, o Eduardo Taba, devolveu ali para Bibel, Bibel ali, acreditou, veio o Ronaldo, tentou o chute, bateu, guardou! GOOOOOOOL! Do Marechal! GOOOOOOOL! 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 ooh 너무